Encontram dificuldade para orar, tem tempo para tudo, mas quando se trata da oração não tem tempo, não tem tempo, as forças se acabam, o sono chega, o esmurecimento chega, mas nessa noite eu creio que eu estou diante de um remanescente de homens e mulheres e jovens que ainda não deixou de acreditar na oração e no poder que ela tem para fazer aquilo que você jamais faria, a oração abre porta, a oração quebra jugo, a oração despedaça ferrolho, a oração abre o mar, a oração faz leão jejuar, a oração faz milagres acontecer, é por isso que satanás está preocupado a cada início do ano quando se levanta um propósito como esse, porque ele sabe que a igreja que ora tem vitória e a cada momento que a igreja traz satanás vai perdendo espaço.